Olá, meus amados! Hoje é dia 15 de outubro e é uma alegria, uma maravilha estar aqui com você, com o Espírito Santo nos iluminando para este nosso projeto, esta caminhada do Diário Espiritual da Fé. Acompanhando o livro de Santa Catarina de Sena. Hoje Deus vai falar para a Catarina sobre toda essa questão do julgamento final. Então ele diz o seguinte para ela. Filha muito querida, esta segunda repreensão se dá no fim da vida, quando não há mais remédio. Ao chegar o instante da morte, o homem sente remorso. Já afirmei que ele é um verme cego por causa do egoísmo. Todos nós somos esse verme cego, gente. O egoísmo está dentro de cada um de nós e é muito facinho a gente cair nessa pegada aí dele. Qualquer situação que exige com que a gente olhe mais para nós, né? O mundo mesmo fala assim, ah, se te faz feliz, você tem que ser feliz, busque a sua felicidade. Então você começa a ser egoísta e buscar a sua felicidade e esquecer do próximo. Quando Deus nos pede o contrário. Ame o seu próximo. Ajude o seu próximo. Faça o seu próximo feliz. Isso é ser feliz. Essa é a felicidade verdadeira. Aquela que a gente busca só por nós, para nós, para o nosso bel prazer, é vazia, ela passa. A gente sente aquela felicidade no momento, mas depois volta a ter o vazio. Mas no momento em que você sai de si mesmo e olha para o outro e começa a ajudar o próximo e faz uma caridade e ajuda alguém e faz o bem para outras pessoas, isso se retorna a você em forma de felicidade. E é uma felicidade verdadeira. Então ele está dizendo aqui, ao chegar o instante da morte, o homem sente remorso. E sente mesmo, né? Quantas pessoas que a gente conhece que passaram a vida fazendo coisas ruins, sendo pessoas ruins e chega no final a pessoa para para pensar, fala, bom, a minha vida está acabando, o que eu fiz com ela? Que nós não acontece isso, né? Já afirmei que ele é um verme cego por causa do egoísmo. Então, Deus lhe dá chance, gente. Todo dia ele te dá essa chance de você mudar de vida, de você se converter, de você pedir perdão. E ele vai te dar essa chance? Ele está falando aqui, olha, se no último instante, no último minuto, a pessoa se arrepender, não por medo do inferno, mas por ter me ofendido, eu ainda sim vou perdoá-lo. Olha que Deus maravilhoso. Mas se ultrapassar o momento da morte nas trevas, no remorso, sem esperança no sangue, ou então, lamentando-se apenas pela infelicidade em que se acha, e não por ter me ofendido, irá para a perdição. Então, veja, Deus, ele espera que você se converta, eu, todos nós, e ele nos dá essa chance de conversão até o último minuto. Até o último minuto, aquela pessoa que insiste em continuar, né? Longe de Deus, essa vai para a condenação eterna. Então, veja, o inferno existe. Não caia nessa conversinha de gente que fala assim, ah, o inferno não existe, isso é coisa da igreja católica, para pôr medo nas pessoas. Ah, o inferno já é aqui, depois que você morre é em reencarnação. Ah, o inferno não sei o que. Tudo balela, tudo conversa. O inferno existe, ele está lá, é real. As pessoas vão para lá, quando elas não se convertem, então, que nós tenhamos esse aviso, para que a nossa vida não seja vivida de forma errada, e nos leve para essa condenação final, porque dali é para a eternidade assim. E imagina só como vai ser, né? Não quero nem imaginar. Então, que nós possamos ouvir os conselhos, e viver uma vida santa aqui nessa terra. Nós encerramos com o Pai Nosso, a Ave Maria e o Glória. Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito ao fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Nossa Senhora, rogai por nós. Santa Catarina de Sena, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. 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 Amém.